...em campo, para deixar o torcedor preocupado para o resto do ano. 11.708 pagantes, o pior público da história da Arena Corinthians. Parecia que a torcida já sabia que Corinthians e Novo Horizontino não seriam um grande jogo. Liga de foice até agora, meu. O negócio está feio. Nos dá tristeza, né, de estar olhando o estádio dessa forma. O Corinthians ficou devendo. Bola apanhando um bocado. Precisamos melhorar muito, né, isso é claro. Vamos lá, primeiro tempo. Cobrança de escanteio do Fagner, Pablo, que viu mais que todo mundo e fez o gol do Corinthians. Gol do Corinthians! 1 a 0. Fazendo um gol no primeiro tempo, isso dá tranquilidade para que a gente venha tocar mais a bola e assim ter mais espaço. Então vamos manter essa pegada que a gente está tendo para o segundo tempo. Mas, hein, a pegada do primeiro tempo não foi legal, não. Além do gol, teve essa chegada do Marloni, que parou no goleiro Tom, depois o Rodriguinho foi travado. E teve essa falta do João Lucas, mas o Cássio estava esperto. Cássio, ele meteu direto no gol, hein. O Felipe Bastos chutou de longe, com o desvio a bola subiu e bateu no travessão. Explode na trava o chute do Felipe Bastos. Aí teve esse lance do Romero. Ele ganhou do zagueiro, trouxe para a perna esquerda e meteu para fora. Essa jogada do Rodriguinho foi mais perigosa. Ele foi lançado, tirou o goleiro, mas o Cléo Silva evitou o gol. Tira o zagueiro! Acredite ou não, esses foram todos os principais lances da partida. É melhorar a precisão, né? Ter um pouquinho mais de calma ali no último terço. Ter mais calma no último passe. É confiança, né? Torcedor, essa é uma reportagem diferente. Como o jogo não foi lá dos melhores e não teve grandes lances para mostrar, a gente vai ver agora, digamos, outras jogadas não tão brilhantes assim. Opa! Que furada espetacular do Balboena. Cássio, opa! Tinha aquele friozinho na barriga, hein. E olha esse escanteio. O Balboena, né, fez de conta que estava escondido ali. E aí você acha que ele enganou o marcador? Hã? Você acha? Se você respondeu sim, errou. Não aconteceu nada no seu jogado. O Cássio perdeu a bola e... Mergulhou, né? Bela aula de teatro. Rodriguinho levantou a cabeça aí e... E fez o passe pra ninguém, goleirão agradeceu. O Marloni arrumou e chutou longa. Mandou lá na arquibancada, sem nenhuma direção. E olha o Léo Jabá. Ele balançou, ameaçou, foi pro drible e... Foi desarmado. E esse lateral? O que aconteceu? O que foi isso? O Romero viu a movimentação dos companheiros e sabe o que ele fez? Ele tocou pro adversário. Ninguém entendeu nada. Bom, resumindo e reforçando o que o Fábio Cariri falou. O Corinthians precisa melhorar. Sei que é difícil tá falando isso toda hora, né? Mas é uma evolução que vai acontecer, natural, né? É começo de temporada. Ainda vai levar um tempo pro time render o que o Fábio Cariri deseja. Só que ele já tá ciente que vai ter que trabalhar duro pra melhorar o desempenho do Corinthians. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Se o time continuar jogando essa bolinha, vai ser duro atrair o torcedor pra cá, né? Não vejo outro caminho a não ser trabalhando, né? Concordo que o torcedor tá querendo futebol melhor. Nós também estamos trabalhando pra que isso aconteça. Caio, pouco mais de 11 mil pagantes no estádio do Corinthians, que sempre trouxe boa renda, né? E um futebol desse nível, na reportagem do Léo que a gente viu aí. Existe sim motivo pro torcedor se preocupar com o resto do ano? Existe, existe. Porque o nível de contratações do Corinthians, apesar de algumas posições que precisavam de reforços, é não tá à altura do que os outros três grandes de São Paulo fizeram. Então você vê a torcida do São Paulo, do Palmeiras, do próprio Santos, muito entusiasmada. E a torcida do Corinthians com o pé atrás, sabendo que esse time tem alguma limitação técnica. Muito legal esse VT do Léo, sabe por quê? Porque mostra que as falhas são individuais. E a cobrança tá sendo excessiva em cima do treinador. O treinador organiza, ele traça uma estratégia, ele escala, ele substitui. Mas quem faz a diferença são os jogadores. Não adianta você preparar o jogo se a execução for ruim. E o que a gente viu ali? Erros de passe, erros de fundamento. Então a partir do momento que o Corinthians melhorar individualmente, o rendimento vai crescer, as vitórias vão trazer mais confiança, e aí o torcedor vai voltar ao estágio. Ou seja, não dá pra colocar a responsabilidade no Flávio Carini, né? A terceira rodada do Campeonato Paulista continua.